Oi meninas, tudo bem? Quer ver como eu faço essas lindas unhas? Oh, tão bonitinhas e tão meigas! Então não saia daí! Eu vou começar aplicando uma camada do esmalte Sonho, perolado da Impala, em toda a unha. Em seguida, eu vou passar uma camada do esmalte Renda, da Risqué. Eu já tiro o excesso com o palito para facilitar na limpeza depois. Agora é só você esperar um pouquinho secar o esmalte. E eu vou passar uma camada do esmalte Maré, da Ana Hickman, só na pontinha da unha, como se fosse uma francesinha. Mas não se preocupe em deixar ela reta e ela tem que ficar grossa, tá? Agora eu espero secar e com um pincel bem longo e tinta acrílica branca, eu vou fazer listrinhas nessa francesinha azul que eu fiz antes. Agora com tinta acrílica rosa e um boleador bem gordinho, eu vou fazer bolinhas na linha que divide a francesinha azul e o esmalte Renda. Faça quatro bolinhas de tamanho grandinho, para poder caber a decoração dentro. Agora eu vou misturar uma gotinha do esmalte pink e uma gotinha do esmalte branco, para ele ficar uma cor bem clarinha assim. A não ser que você já tenha uma tinta acrílica clarinha. E com um pincel de ponta fininha, eu vou começar fazendo um pinguinho no centro. Ou dois pinguinhos, pode ser. E vou fazer risquinhos em volta, um embaixo, um em cima, um do lado, um do outro. Vai ficar parecido com uma rosa, mas uma rosa artística, não uma rosa bem rosa, uma rosa um pouquinho diferente. E para dar o acabamento, eu pego a tinta acrílica branca e faço mais alguns risquinhos. Agora eu vou pegar a tinta acrílica verde e vou fazer as folhinhas. As folhinhas eu acho que é a parte mais legal do desenho, porque dá uma sensação artística assim, bem legal. Aí você percebe que são rosas. Eu faço dois risquinhos em cada ponto. Agora eu vou passar uma camada fina do esmalte renda da Risqué. Em toda a unha. Vou tirar o excesso com o palito novamente. E ela vai ficar assim meio esbranquiçada. Eu acho que fica bem delicadinho. Mas... Se você preferir, você pode passar uma camada só de extra brilho por cima. Eu vou mostrar a seguir como é que fica. E assim as cores ficam aparecendo mais. Fica ao seu critério, ao seu gosto. É isso meninas. A unha está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueça de dar um joinha lá embaixo do vídeo. E se inscrever no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.